E olha, o BNDES apresenta daqui a pouco o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2019. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi Marcelo, bom dia. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente isso. Às 10 horas da manhã está marcada aqui na sede do banco no centro da cidade do Rio de Janeiro a divulgação desse balanço do primeiro trimestre e quem vai fazer esse balanço é o presidente do banco, Joaquim Levy. E a expectativa é claro que esse resultado seja positivo no primeiro trimestre. Lembrando que o banco foi fundado em 1952 e é um dos bancos públicos mais importantes do mundo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social tem como principal objetivo o financiamento de longo prazo investimento de todos os segmentos da economia brasileira. Isso é, ele busca incentivar investidores de qualquer porte, até pessoas físicas mesmo, que desenvolvam a realização de seus planos de modernização, expansão, concretização de novos negócios. Ou seja, ele fomenta os sonhos. Lembrando que em 2018 o lucro líquido do banco atingiu 6 bilhões e 700 milhões de reais, o que representou um aumento de 8,5% no lucro líquido do banco. E isso é explicado, segundo os analistas econômicos, devido às vendas das participações societárias que o BNDES mantinha. Carla, voltamos com você. Obrigada, Marcelo, pela sua participação.